Estão presentes as deputadas Ana Paula Siqueira, presidente da comissão, e deputada Leninha, membro da comissão, e também nossa líder da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Acompanho também remotamente o deputado Betão, sempre presente em nossas reuniões. Obrigada, Betão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e a subscreve. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da senhora Elizabeth Juca, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento de número 9.825 de 2021, em 18 de março de 2022. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será em bloco. A presidência fará a leitura de todos os requerimentos e o submeterá à votação. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria e requerimentos de autoria do deputado doutor Jean Freire. Passo à presidência da comissão, a deputada Leninha, para leitura e apreciação dos requerimentos. Obrigada, deputada Ana Paula. Eu cumprimento também o deputado Betão, que está nesta reunião. Cumprimento a nossa presidenta, a deputada Ana Paula Siqueira, e todos que nos acompanham. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira e do deputado Betão. Ele requer que seja realizada a audiência pública no município de Belo Horizonte, para debater sobre a ótica da comissão, as condições atuais de funcionamento do Hospital Júlia Kubitschek, para atendimento à saúde da mulher, tendo em vista as notícias que indicam o fechamento da unidade de emergência e do serviço ambulatorial de saúde da mulher, bem como os impactos da interrupção dos serviços para atendimento pré-natal e para a maternidade. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater os desafios enfrentados pelos portadores de fibromialgia, em especial as mulheres e as políticas públicas estaduais voltadas para este público, por ocasião do Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, comemorado anualmente em 12 de maio. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre as ações implementadas pelas pastas direcionadas às pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, com esclarecimentos ainda acerca dos tratamentos ofertados, bem como dos serviços das equipes de atendimento existentes em todas as regiões do Estado. Da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre quais ações e ou projetos são realizados pela pasta, com vista a assegurar aos estudantes com transtorno de espectro autista, TEA, as efetivas condições para inclusão, ensino e aprendizagem no Estado, esclarecendo-se ainda sobre a implementação e aplicação do plano de desenvolvimento individual, a capacitação e qualificação dos monitores e demais profissionais da educação, bem como as iniciativas para a constante conscientização dos alunos e toda a comunidade escolar. Do deputado Dr. Jean Freire, requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social para debater a criação de uma política de acolhimento à criança e dos adolescentes órfãos de feminicídio. São estes os requerimentos. Em votação, os requerimentos, as deputadas e o deputado que desejarem votar contrariamente a algum requerimento, gentileza se manifestarem oralmente. Aprovados os requerimentos, devolvo à presidência a deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Leninha, deputado Betão, eu agradeço a presença dos senhores e da senhora aqui na nossa reunião. Estaremos agora com a realização de duas reuniões extraordinárias de plenário para apreciação de diversos projetos. Eu queria aproveitar, Leninha, a oportunidade aqui na nossa Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e registrar que, na pauta da sessão extraordinária das 10 horas da manhã, nós temos diversos projetos, dentre eles o Projeto 99, de 2019, que é um projeto de minha autoria e é um projeto que prevê a inclusão das noções básicas da Lei Maria da Penha nas escolas. Para que possamos trabalhar a mudança da cultura que naturaliza a violência, que naturaliza o desrespeito para com mulheres e meninas e que, ao fim e ao cabo, conclui, termina em violência doméstica e familiar e feminicídio. Essa cultura só vai ser mudada a partir de um processo de educação e a política de educação é fundamental para mudarmos essa realidade. O único crime que cresceu no nosso Estado no ano passado foi justamente o crime de violência doméstica. E há um impacto muito grande, deputado Leninha, em diversas políticas, como a política de saúde, a política de segurança pública, há um grande aparato destacado para o atendimento a essa questão da violência doméstica e familiar. Nós temos impacto nas questões econômicas do Brasil, nas questões da assistência, e precisamos trabalhar um claro entendimento sobre os tipos de violência, sobre os crimes, sobre as formas de acesso para assistência a essas mulheres. Então, o nosso projeto, ele prevê, além do debate profundo sobre os tipos de violência e as assistências, e a própria Lei Maria da Penha, prevê capacitação dos profissionais para as leis que trabalham o combate à prevenção à violência doméstica, prevê elaboração de material específico para se trabalhar ao longo de todo o ano, porque a violência é um fenômeno social, então ela acontece durante todo o ano, não é um momento estanque, não é apenas no mês de março, não é apenas no mês de agosto, a gente tem, infelizmente, que dialogar sobre isso durante todo o ano. Prevê também um estímulo à participação dos jovens, dos adolescentes, das famílias e de toda a comunidade escolar sobre a elaboração e o fomento de políticas públicas voltadas para a prevenção. Então, eu acredito que esse projeto vai ser de grande valia para que, em um curto espaço de tempo, a gente tenha uma sociedade que, de fato, respeita as mulheres e meninas mineiras, e vai ser, com certeza, exemplo para todo o nosso país. Eu já aproveito essa oportunidade para pedir, novamente, ao deputado Betão, à deputada Leninha, o voto favorável a esse projeto, e também a todos os meus colegas deputados, as minhas colegas deputadas, que vamos juntos aí na luta pela erradicação da violência, toda e qualquer violência contra as mulheres. Eu queria fazer um comentário, eu queria parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira, eu fui relatora desse projeto, com muita alegria tenho falado dele sobre a importância desse projeto em todas as regiões desse Estado, onde eu possa estar falando sobre a violência contra nós, mulheres, e eu acredito que ações como essa, que, de fato, possam nos ajudar a sair desse ranqueamento vergonhoso que o Estado ocupa de violência contra nós. Então, parabéns, e a gente segue juntas nessa luta, nessa casa, como líder de bancada feminina, mas, acima de tudo, como mulher negra, que veio ocupar a política daquelas que vêm de baixo, mas que sabem muito bem o que é o dia a dia de mulheres e que não têm condições de sair de uma relação de subordinação, de, enfim. E eu fico muito feliz. Parabéns, deputada Ana Paula, e a gente segue juntas. Muito obrigada, deputada Leninha. Deputado Betão, algum comentário? Microfone, deputado Betão. Está me ouvindo? Agora sim, Betão. Está sim. Não, só parabenizá-la pelo projeto, terá todo o nosso apoio, e tenho certeza que está sendo colocado no local certo, dentro das escolas do Estado de Minas Gerais. Estou um pouco enrolado aqui, porque estou participando das duas reuniões ao mesmo tempo, deputada. Betão, muito obrigada. Um forte abraço. E também reafirmar aqui, Betão, nosso compromisso com a saúde pública, com a luta pelo fortalecimento do SUS, pela garantia do atendimento, especialmente as mulheres, também aqui na unidade do Júlia Kubitschek, na região do Barreiro, e que é um hospital importante para atender toda a nossa população da região metropolitana. Estamos juntos aí nessa luta, aprovamos aqui o requerimento para a realização da audiência pública, que eu espero aconteça muito em breve, para que possamos também garantir a assistência à saúde para a nossa população, que especialmente, além de tudo, e nesse momento de pós-pandemia, vive um momento de maior vulnerabilidade, que a gente deve ter a política de saúde ampliada e não reduzida. Muito obrigada, Betão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência informa que desconvoca as reuniões de hoje, às 14h e às 14h30. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar, deputada Leninha, do parlamentar, deputado Betão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, Betão.